Para entrar no presídio, nossa equipe precisou ser cadastrada. Esse cadastro é feito pela biometria. No momento em que o visitante pressiona o dedo nesse aparelho, a ficha criminal dele é consultada num sistema nacional para verificar se existe algum impedimento. Celulares e documentos ficaram retidos na portaria. Toda a equipe é revistada. Tudo isso para manter a nossa segurança e evitar a entrada de objetos proibidos. Depois de passarmos por dois portões, chegamos dentro do presídio. Um local que contradiz tudo o que imaginamos quando se fala em cadeia. Não existe sujeira nem bagunça. O espaço é organizado pelos próprios detentos. Esses homens de preto foram treinados e fazem parte do grupo de intervenções táticas. São eles que controlam qualquer tipo de tumulto e são responsáveis por manter a tranquilidade dentro do presídio. A sociedade pensa que unidade prisional é aquela coisa suja, aquela coisa apertada. Realmente, no país em geral, a morte geral, está tendo um excesso. Mas a gente vai administrando na medida do possível. E, como já é imprevisto em lei, os próprios presos têm os seus direitos, mas também têm os seus deveres a cumprir. Mesmo atrás das grades, muitas pessoas encontraram dignidade e a chance de criar um final feliz quando finalmente ganharem a liberdade. Um projeto desenvolvido aqui dentro do presídio Floramar ajuda os detentos a ocupar o tempo ocioso e também a voltar para o mercado de trabalho. No presídio, são três oficinas de confecção, uma em cada pavilhão. Pelo menos 90 presos, entre homens e mulheres, participam do projeto. Por mês, são produzidas cerca de 3 mil peças. A Floramar é responsável por fornecer roupas para 129 unidades prisionais do Estado. O encarcerado visa a remissão da pena. Em cada três dias trabalhado, ele vai ter um dia remido a sua pena. Isso é uma vantagem que o sentenciado tem. Olhos atentos. As mãos que um dia foram usadas para cometer crimes, agora servem para pegar a caneta e anotar tudo o que a professora ensina. Dentro da unidade, os encarcerados têm também a oportunidade de retomar os estudos e ainda recebem o diploma. A pessoa que já tem o direito dela privada, a liberdade dela privada, ela vem e ela quer resgatar o que ela perdeu. Então, eles chegam aqui com bastante vontade de aprender. E eles respeitam muito? Muito. É sim, senhora. Boa tarde, bom dia, muito obrigado. Coisa que não se vê lá fora. É, hoje é raro encontrar isso na escola convencional, né? Dizem que o amor pelos filhos não tem limite. E não tem mesmo. Este homem está preso há dois anos porque matou um traficante para proteger a vida do próprio filho. Um traficante pelo qual ele estava vendendo droga para o meu filho. E aí, quando houve um desentendimento, eu fui matar ele. E eu vim preso. Está arrependido de sonho? Com certeza. Mesmo dentro do presídio, com a expectativa de sair daqui, só em 2014, ele busca melhorar de vida. Encontrou nas máquinas de costura uma profissão e a oportunidade de recomeçar. Daqui para a frente, prender o que eu prendi aqui. Eu tenho 86 filhos e meus meninos, com as máquinas, e trabalhar e fazer o que eu prendi aqui, tudo. Agora você quer uma vida melhor daqui para a frente? Com certeza. Se Deus quiser, vai ser daqui, quando eu sair, vai ser melhor do que eu puder fazer com meus filhos, vai ser. Recomeçar também tem sido um desafio para esta jovem, presa há oito meses, por roubar 20 reais do vizinho. Além de trabalhar muito, ela só em sair daqui, uma nova pessoa. Quer sair daqui, arrumar um emprego, sustentar minha família, quer uma vida melhor para mim, né? Porque essa vida de drogada não leva a gente a nada, né? Só no buraco. Ou então no Floramar, né? Obrigado. E aí E aí